Tudo aconteceu o seguinte, Silvia, a delegacia especializada em furtos e roubos de cargas da Polícia Civil falou assim, vamos resolver hoje, vamos passear por Goiânia pra ver se a gente identifica algum ladrão de carga, de carro. Só que aí no meio do caminho, a polícia viu um carro branco, um carro pequeno, e percebeu que em determinada rua, um homem entrou no carro, ficou um minutinho, aí esse homem sai com alguma coisa em mãos. Aí os policiais resolveram continuar fazendo acompanhamento, e essa mesma cena se repetiu em vários setores da capital. Mas na rua 205, no setor leste universitário, os policiais então abordaram esse homem, e surpresinha, com ele tinha 36 saquinhos com um pozinho do mal. Aí os policiais, não, então leva a gente na sua casa pra gente ver como é que tá lá a situação, e chegando lá na Vila Moraes, onde ele morava, onde ele mora, né, tá preso, mas a casa ainda é dele, o que que acontece? Encontraram aí duas balanças de precisão, Silvia, e também vários envelopes, né, pra poder colocar mais drogas, que são esses aí que a gente tá vendo, quatro sacos contendo cocaína, né, e junto, somando tudo, dá 1,6 kg, né, olha só. O que que eu acredito? O veículo e as drogas todas foram levados aí, apreendidos, pra delegacia, e o carinha também, né, foi preso. Obrigada, Jaqueline, pelos detalhes aí, né, dentro, então é vagabundo demais, né, é o que você falou mesmo, você sabe o que você tava falando, a casa dele, porque ele mora lá. Querida, não dão poucos dias pra esse senhor voltar. Logo volta. Não, volta no mesmo lugar, tá? E ainda vai reclamar da bagunça que os policiais fizeram. Exatamente, e ainda os vizinhos com medo, né, porque o vizinho sabe que o cara é traficante. A gente fala de denúncia anônima, mas quando a gente pensa que você tem um filho pra criar, que você tem um marido aí em casa, você vai sair pra trabalhar e deixar, você fica com medo de denunciar o traficante. Exatamente. Não falo, gente, se encorajem. Se todo mundo se unisse, os moradores se unirem, fizer uma rede ali, ó, entendeu? Se você conseguir colocar o cara preso por denúncia mesmo, se você começar a filmar esse cara e mostrar pra polícia, vai ter um monte ali de artefato pra enviar pro judiciário pra ele ficar um bom tempo atrás das grades. Exatamente. Caso contrário, sai rápido. E 1,6 kg, mais esse tanto de papelote, tá mais provado aí que é traficante sim, né, Silvia? É, minha filha, cocaína é cara, né, meu amor? 1 kg é caríssimo. Obrigada, Jaque, pelas informações.